Reitero que este Congresso Nacional continua devendo ao país uma reforma política digna deste nome. A reforma política, eu já disse aqui, queria repetir, é o que podemos chamar de unanimidade estática. Todos são favoráveis, mas ela não deslancha no Congresso Nacional. Poderíamos, portanto, aproveitar a eleição de 2014 para ouvir sim a população brasileira. A reforma política no Brasil só será realidade acompanhada da chancela social, seja através de um plebiscito ou através de um referendo, como defendeu corretamente a presidente da República Dilma Rousseff.